Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Aqui eu te ajudo a se conectar com seus guias com total confiança. Meu nome é Paulo Ludojero e o tema de hoje é Os 6 elementos usados da Umbanda que te aproximam da energia dos seus guias. Fica comigo até o final desse vídeo que no final eu vou te dar um bônus, ok? Primeiro, quero pedir para você deixar o seu like. Ative o sininho para receber a notificação de todos os nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, no seu terreiro, para os seus amigos. Vamos levar o conhecimento a todos que querem conhecer e se conectar com seus guias com total confiança. Vamos começar a estudar a partir de agora. Número 1, vamos falar sobre a peima. A peima é esse... Chamar de giz. É um giz, um formato de um kibe, que é feito do material de kawin. Ela é usada para arriscar pontos, arriscar os símbolos sagrados do terreiro, para cruzar imagens colocando símbolos, para fechar portais, dependendo da localização, aonde que se encontra um portal aberto, o médium que tem mão de peima vai lá e risca um ponto para poder fechar esse portal. É usado tanto na direita quanto na esquerda. Muitas entidades de esquerda também usam a peima para arriscar pontos. A grande questão da peima, que algumas pessoas usam de modo liviano, elas compram uma peima na casa de umbanda e começam a arriscar pontos. Pontos de guias espirituais, copiando da internet, copiando de livros. E ativam sem conhecimento nenhum. Fica aqui o recado para você. Você que faz isso, o ponto não está sendo ativado. Pois a peima tem que ser primeiro consagrada. Ela tem que ser abençoada, vamos dizer assim. E depois de consagrada, ela somente se ativa com o seu mistério divino nas mãos de quem tem a mão de peima. E a mão de peima é transferida de um dirigente, de um pai de santo, de uma mãe de santo, de um sacerdote, que tem para um médium que não tem. Vale a pena dizer que todos os guias espirituais, todas as entidades espirituais possuem mão de peima. Então, mesmo que seja um médium iniciante, o médium é iniciante da umbanda. No entanto, o guia que incorpora nele tem a mão de peima. O guia pode arriscar ponto, o médium não. É interessante nós conversarmos sobre isso, porque eu vejo algumas utopias referentes ao ponto arriscado. O ponto arriscado é do guia. Então, quem tem que saber arriscar ponto é o guia. Não é o médium que tem que saber arriscar ponto. Quando o médium, ele galga os degraus, ele sobe os degraus da umbanda, ele busca o aprendizado, ele buscou subir todo o conhecimento e buscar o conhecimento dentro da religião. Quando o médium busca esse conhecimento, ele recebe, é transferido para sua mão, a sagrada mão de peima. E aí sim, depois de tarimba, de conhecimento, de busca de informações, de recebimento do astral, recebimento dos seus pais de santo, o conhecimento necessário para entender, um ponto arriscado é que o médium pode arriscar pontos em seu benefício, em benefício dos seus familiares, em benefício do terreiro. Isso, colocado, vale a pena dizer. Qualquer pessoa pode usar? Não. Somente quem tem mão de peima é que deve usar o mistério divino da peima. A peima não é só para arriscar pontos. Como eu disse, é para cruzar imagens, para arriscar símbolos, fechar portais, cruzar imagens. E também muitos guias espirituais utilizam a peima para colocar símbolos na pessoa, no consulente. E esses símbolos, eles brilham quando necessário. Ou seja, a entidade viu que aquela pessoa está sendo perseguida por um egum, por um quiumba e etc. A entidade pega o pemba, a pemba, risca o símbolo e ativa. Para quando uma energia negativa se aproximar, aquele símbolo brilha. Quando a pessoa vai embora, passou dias depois da consulta, o quiumba se aproxima para sugar a energia dela. O símbolo brilha, abre um portal e aí os executores da lei, os Exus, os Pombageiras, vão buscar aquele espírito, aquele ser, aquela criatura que estava obsidiando o tal consulente. Isso quem faz é o guia espiritual, não é o médium. Aí você pode me perguntar, então, Papai Paulo, como que esse elemento me aproxima da energia dos meus guias? Agora que você sabe disso, quando você está incorporado, deixe o seu guia usar a pemba. Se ele precisa de uma pemba, ele não precisa riscar um ponto no chão. Ele tendo uma pemba na mão, a pemba em si já é um portal. Pemba consagrada. A pemba em si, ele pode puxar energias negativas, ele pode transportar essas energias para longe. Dito isto, se aproxima e você vai buscando. E quando você tiver conhecimento, você for buscando conhecimento, você vai entender que ter uma pemba em casa é muita responsabilidade. E você ser guardião de uma pemba consagrada é mais respeito ainda e mais responsabilidade ainda. Número 2, o turíbulo. O que é o turíbulo? O turíbulo é aquele recipiente de alumínio que tem as correntes onde você faz a defumação. aonde você faz a defumação. E por falar em defumação, no nosso módulo, do nosso curso em MMF, tem um módulo bônus somente de defumações. Desde descarrego até defumação de prosperidade. Uma defumação linda de flores que nós temos lá. Turíbulo, o recipiente que tem as correntinhas, aonde fica a brasa viva, a brasa, o braseiro. E aí você coloca defumação, os incensos ali, as ervas desidratadas para fazer uma defumação no ambiente. O turíbulo é isto. Isso que se chama turíbulo. Dá para fazer um turíbulo, por exemplo, com aquelas latas de grandes, latas de grandes, de nescau, de nescau, de leitininho. Latas. Você tira aquele rótulo, faz uns furinhos embaixo com prego mesmo, com prego. E aí você faz dois furinhos na lateral. Tá? Na lateral. E passa um arame de um lado para o outro suficiente para você fazer o balanço, para poder fazer a defumação. Dá para fazer isso também. Aqui na nossa casa, nós tentamos aproveitar o máximo dos elementos que são reciclados. Por exemplo, garrafas de cachaça, nós cortamos para fazer copo de sete dias. E latas do nosso dia a dia de cozinha, a gente separa para poder fazer turíbulo para quem, por exemplo, não pode comprar um. Então, é muito fácil de fazer. Agora, o turíbulo. Todo terreiro tem. Todo terreiro tem um turíbulo. Agora, qualquer pessoa pode ter um turíbulo na sua casa? Sim. Qualquer pessoa pode ter um turíbulo na sua casa e pode e deve fazer uma defumação na sua casa para você descarregar o ambiente, purificar a sua casa, energizar a sua casa para atrair energias benéficas, para atrair energias boas. Isso é obrigação de todo médium de umbanda. É obrigação saber defumar a sua casa. Por quê? Uma casa equilibrada, espiritualmente falando, é o ponto-chave para você viver em harmonia e se aproximar dos seus guias. Então, isso é chave. Então, tem obrigação. Agora, a verdade seja dita, a pessoa tem que conhecer um pouco de ervas, tem que conhecer um pouco do ritual da defumação em si. Agora, como que esse turíbulo me aproxima dos meus guias, Pai Paulo? Olha, mesmo que seja o de lata, você fazendo o de lata. Quando você lava a lata de leitininho, por exemplo, de legumes, você lava ela, passou a água e você fala, vou fazer o turíbulo para defumar a minha casa. Sagrado Preto Velho, Sagrado Caboclo, Sagradas Entidades que assistem a minha coroa. Que vocês possam, a partir desse momento, me instruir, me ajudar já a imantar esta lata para que eu possa fazer a minha defumação. Vai lá para o prego, faz os furinhos no fundo dela, faz os furos na lateral, passa o arame, acende o braseiro, pronto. As entidades já estão se preparando para te ajudar a fazer a defumação. E fazer a defumação na sua casa te aproxima demais das energias dos seus guias. Então, bora lá fazer a defumação na sua casa. Bora fazer um turíbulo se você não tem condições de adquirir. Eu tenho o turíbulo em casa de lata, eu tenho o turíbulo do terreiro. Eu ganhei um turíbulo muito bonito de uns amigos meu artesanal. É muito bonito mesmo ganhei um turíbulo. Na minha mãe, ela tem aquele turíbulo dourado, bonito, bonito mesmo, mas ali cabe apenas duas, três brasinhas só e você tem que usar um incenso de resina. Eu gosto daquele turíbulo que tem a boca larga, sabe a boca larga, onde pode colocar muita brase, colocar as ervas ali para as ervas poderem soltar a fumaça e essa fumaça poder purificar o ambiente. E o ambiente purificado se aproxima demais das suas entidades e a sua conexão com seus guias vai aumentando gradativamente. Número três, pano de cabeça. O que é o pano de cabeça? O que significa o pano de cabeça? As mulheres usam um pano enrolado na cabeça, protegendo o seu ori, protegendo os seus cabelos e é chamado de turbante. Os homens usam aquela boininha chamada de filar. O que significa? Olha, além da proteção do ori, além de proteger a sua cabeça para que ninguém ponha a mão nela, além de tudo isso, além de tudo isso, tanto o turbante quanto o filar, ele funciona como um filtro de pensamentos. O que significa isso? Oras. Ninguém vibra amor 24 horas por dia. Ninguém vibra paz 24 horas por dia. Ninguém vibra positividade 24 horas por dia. Ninguém vibra. E por não vibrar esse amor, essa questão 24 horas por dia, quando nós vamos para o terreiro, a necessidade de fazer um preceito, a necessidade de buscar o equilíbrio é alta. E aonde se fazem o uso, aonde fazem, os terreiros que fazem o uso do pano de cabeça, da cobertura de cabeça, da proteção do ori, eles usam também como filtro de pensamentos. A pessoa quando entra, ela já entra pensando no terreiro, pensando na paz. Mas em algum momento ela pode lembrar do problema dela lá fora. E aí funciona como um filtro. Vai filtrando os pensamentos. Vai afastando os pensamentos que não são bons. Trazendo ela para o equilíbrio energético dentro do terreiro. é isso que significa o pano de cabeça. O filar é uma cobre, além de cobrir, proteger o ori para ninguém pôr a mão, proteger o ori para, como proteção espiritual, além de canalizar também, além de filtrar, de filtrar os pensamentos, ele canaliza a energia do astral, a energia superior para, direto, para o nosso chakra coronal. o nosso chakra coronal. E o nosso chakra coronal entra aliando o nosso eixo magnético, expelindo as energias que não são usadas, que não são boas pelo chakra raiz. Pai, Paulo, no nosso terreno nós não usamos turbante, nós não usamos pano de cabeça. E aí? Então, é falho? Não, não é falho. Não é. Agora, requer um pouco mais de concentração, requer um pouco mais de atenção nas suas atitudes e na sua vibração. O pano de cabeça, além de canalizar, além de proteger, é um filtro de pensamentos e te ajuda na sua conexão. É isso que é importante você entender. Agora, se na sua casa não usa, não tem problema nenhum. Basta você buscar um pouco mais de preceito, um pouco mais de conexão espiritual para que você consiga filtrar as energias dos guias e poder usá-las em benefício vosso, do terreiro e dos consulentes que ali estão procurando. Bora lá! Número 4, fumo sagrado. O fumo. Muitas pessoas me questionam, falam assim, olha, eu não fumo, eu não sou fumante, então o guia não pode usar o fumo, não precisa usar o fumo. Então, o guia na realidade ele não fuma, mas vamos, eu separei aqui alguns itens para nós podermos discutir item a item para você poder entender o fumo. Primeiro, em que momento o médio começa a usar esse elemento? Em que momento? O médio que incorpora hoje, que ele incorporou hoje, ele não vai usar, porque ele não sabe ainda reconhecer as vibrações do seu guia. Então, ele precisa abrir o seu pensamento, abrir o seu corpo e deixar as entidades filtrarem, vibrarem para o seu chakra, para o seu corpo e filtrando essas energias, ele vai reconhecendo as energias. Isso é um processo dentro do mecanismo da incorporação, o conhecimento da energia do guia, o conhecimento das energias, da vibração. O fumo na nossa casa, na nossa doutrina, só é liberado quando o médio já é pleno na sua incorporação. Ele já não tem mais dúvidas. Será que sou eu? Será que é o guia? Será que sou eu? Será que é o guia? Será que sou eu? Será que é o guia? Quando ele não tem mais essas dúvidas, ele já deixa fluir corretamente, aí sim, ele muda de grau e quando ele muda de grau, pronto, é permitido usar o fumo. Agora, isso auxilia na conexão com o guia? Sim, porque muitos guias, quando eles estão trabalhando como elemento de trabalho, eles puxam e usam a fumaça para manipular o ar. Usam a fumaça para manipular o ar, como se fosse um defumador individual. E esse defumador individual é usado individualmente mesmo. O guia, com a pessoa. É obrigatório esse uso, o guia que já pode usar, é obrigatório usar? Não, não é obrigatório. No entanto, dentro de uma gira, ele precisa de elementos para poder ajudar nas consultas, o consulente, o próprio médium, o terreiro, a corrente, ele precisa de elementos. E aí sim, nós temos que entender o guia. Ele pode usar as guias, as próprias guias dele, ele pode usar pemba, que nem eu acabei de falar, não é riscar o ponto, ele usar a pemba. A pemba é um instrumento de trabalho. Usar, dependendo da entidade, por exemplo, marinheiro, usando um pedaço de rede, usando a boina, boiadeiro, o chicote, um pedaço de corda e assim por diante. São elementos de trabalho. Não é obrigatório. no entanto, o guia que faz uso, ele faz o uso como? Como defumador individual. Ele manipula o ar à sua volta. É isso que acontece. Tá, aí você pode me perguntar, e se eu não puder, eu não gostar de cigarro, de charuto, de qualquer fumo? As minhas entidades deixarão de trabalhar comigo? Não, isso não acontece. As entidades sempre vão respeitar você. Só que eu faço uma pergunta para você, você não gosta de cigarro. Ok, eu entendo isso, mas o guia não fuma, ele não traga. Ele usa como defumador individual. Ele puxa e assopra a fumaça. Guia, a entidade nenhuma traga. A Umbanda não faz apologia ao tabagismo. Agora, se você não gosta nem do cheiro do cigarro, aí fica difícil, porque o ambiente pode ter guias que funcionam. Aí você tem que buscar a sua concentração, ou seja, eu estou indo para o terreiro para ajudar os meus irmãos, para louvar o xalá, louvar o lorum, louvar os guias. Eu tenho que também aprender a abdicar dos meus gostos pessoais. Eu não gosto de cigarro, mas eu estou ali para poder trabalhar. Gente, eu não sou fumante, não gosto de cheiro de cigarro, não gosto de fumo, não gosto. No entanto, as entidades usam na minha casa e eu trabalho de boa, de boa. Agora, se eu saio do terreiro e tem alguém fumando do meu lado, me incomoda, me incomoda muito mesmo. Agora, os guias jamais deixarão você porque você não gosta de cigarro. Entenderam isso? Tá, e como é feito com médios menores de idade? Aí, de novo, a Umbanda não faz apologia ao tabagismo. Na realidade, eu recomendo que nem as crianças que trabalham como cambone, dando velas, fornecendo os charutos, fósforos, cigarros para as entidades que elas o acendam. Entrega na mão da entidade, a entidade que acende. Ah, mas o meu caboclo vai ter que acender o charuto? Olha, cara, pensa comigo, se o seu caboclo ele quebra a demanda, se o seu caboclo ele enfrenta vampiros, demônios, hordas demoníacas, será que ele não sabe acender o charuto? Não sabe acender o cigarro? Então, mesmo que o cargo cambone seja também uma porta de entrada para as crianças dentro do terreiro, para elas não se sentirem largadas lá, levando vela, levando caniço, eu ainda gosto da porta de entrada para as crianças, eu prefiro que seja a curimba. De cantar, tocar um instrumentinho, um chocalho, desde que não atrapalhe a curimba, a porta de entrada para mim é a curimba. Mas existem também os menores de idade que podem trabalhar como cambone servindo as entidades, mas não usando o fumo. Isso é proibido. Agora, se o médio é menor de idade, 15, 16 anos, bom, para mim é menor de idade ainda. Por mais que fora do terreiro, ele já fume, no meu terreiro ele é o menor de idade. E por ser menor de idade, eu, Paulo, eu, Paulo, não permito que as entidades faziam uso do fumo, mesmo que já tenha grau. Eu não permito. Porque é uma conduta minha isso. É uma conduta minha. Se é menor de idade, não vai fazer uso do fumo. Isso é um ponto. Agora, vamos levar isso para a sua casa. Eu não falei os elementos que se aproximam da sua entidade? Você está acendendo, firmando uma vela para o seu baiano. Para o seu baiano, para o baiano. Aue, seu baiano. É para a Bahia, meu pai. Você vai acender uma vela lá para o seu baiano. Você comprou até um coco para ele, quebrou o coco, deixou o coco com a água ali, fazendo a oração, firmeza. Nossa, já está bom. Bom demais. Já está bom demais. A vela, energia ígnea. O coco, energia vegetal. E tem a água, energia aquática. Agora, se você usar um cigarro de palha ou um cigarro comum e acender e deixar queimando ali para o baiano, aquela fumaça manipula o ar, energia eólica. Além das ervas que estão ali queimando, arapiraco, ou dependendo se você faz um fumo caseiro. Aliás, no nosso MMF, eu ensino você a fazer um fumo maravilhoso. Um fumo caseiro, você faz um fumo caseiro com ervas ali, deixa queimando aquelas ervas, aquelas ervas vão potencializando a sua firmeza e vai atraindo energias positivas. Se você vai fazer uma firmeza para a pombagina, para o Exu, posso acender um cigarro, um charuto, como eu disse, potencializa. Por quê? Porque é mais um elemento que está manipulando outro elemento. Um elemento, o fumo, que está manipulando o ar à sua volta, manipulando as energias do ar. Então, você já sabe que cigarro, cigarro de palha, cachimbo, cigarrilha, charuto, ajudam sim na sua conexão com as suas entidades porque são elementos que eles usam como defumadores individuais e para manipular o ar, a energia do ar. Entenda que o guia jamais vai tragar. Tragar é um ato humano. engole lá, fumaça, sei lá eu como é que faz isso porque eu não gosto disso. Isso é tabagismo e a Umbanda é contra, não faz apologia ao tabagismo. Os guias usam elemento para poder trabalhar. Nenhuma entidade tem vício. Se uma entidade tem vício, ela não é uma entidade de luz, não é um espírito de luz. Guarda essa frase. se o espírito traga e ele fala que precisa de cigarro porque ele gosta, porque ele quer, coloque em dúvida se é o médium que está passando à frente ou se é uma entidade de luz que está ali. Porque o espírito ele trabalha até sem o cigarro, até sem o charuto. No entanto, ele precisa de outros elementos. Agora, se ele tem esse elemento à sua disposição, bora fazer uso, bora deixar a entidade trabalhar. Número 5, bebidas. Bebidas é uma outra coisa que também a gente vira e mexe, a gente vem discutindo sobre isso, conversa sobre isso com muitas pessoas e muitas pessoas da realidade passam à frente. Vou te dar um exemplo claro. Pomba gira nenhuma vai pedir uma champanhe da Chandon, uma champanhe Chandon. Exu nenhum vai te pedir um Johnny Walker, o Whisky Johnny Walker Blue Label. Não vai pedir. Eles não estão ligados a marcas, não estão ligados a digamos a cobiça do que é melhor. Eles não estão ligados a isso. Receber de presente é uma coisa. Agora, o guia exigir uma marca, isso não é o guia, é o médium. Então, bora lá. Em que momento o médium pode começar a usar esse elemento? De novo, na nossa casa, primeiro que não é permitido bebidas alcoólicas. Na nossa casa, nós só servimos bebidas alcoólicas no dia de festa, no dia de comemoração, no dia de, no dia de, digamos, está comemorando o Oxóssi. Então, é servido o curiá, que nós chamamos de curiá, para as entidades, mas no dia a dia do terreiro, não é permitido o uso de bebidas alcoólicas. Para trabalhar, para usar como elemento de trabalho para atender as pessoas. Se precisa usar líquido sagrado, é água. Nós damos a água. A água está presente em todas as bebidas alcoólicas. E se ela está presente em todas as bebidas alcoólicas, ela já tem um elemento aquático, mineral, poderosíssimo. Então, na nossa casa, nós trabalhamos assim. Servimos bebidas alcoólicas como elemento de trabalho para a esquerda. Quando nós chamamos baiano, marinheiro, boiadeiro, primeiro eles fazem o atendimento. Depois, se eles quiserem alguma coisa, a gente dá para eles. Mas, no atendimento, não. Eles usam água. Sempre na nossa casa é assim. Agora, isso auxilia na conexão com o seu guia? É uma boa pergunta. Porque, vamos separar isso em duas situações. Como elemento de trabalho quando você oferenda. Eu coloquei na cuia lá, do baiano lá, usando os baianos hoje como toda hora. Usei no cigarro, agora estou usando aqui. Coloquei na cuia do baiano lá, coloquei batida de coco e eu ferendei ele no congá, no altar. Ele retira a essência daquela bebida e manipula ela como energia para poder trabalhar. então sim, me aproxima da minha entidade. Agora, manifestado, incorporado, usar a batida para me aproximar. Primeiro, o baiano vai tomar um golinho, vai purificar os chakras internos, os nossos chakras, os nossos corpos internos. É o que ele faz. Ele não usa a bebida para beber. Ele usa a bebida para trabalhar os corpos internos do médium e trabalhar o exterior. Ele retira a energia para poder trabalhar. Pensa no seguinte, eu tenho médiums na minha casa que, por motivos particulares, eles não podem fazer o uso do elemento álcool. Não podem. O guia pega o elemento álcool na cuia, por exemplo, o Exu, pega o elemento, coloca nos pés dele e fica trabalhando ali o tempo todo. E para ingerir, o Exu bebe água. Mas o elemento cachaça está ali, porque ele está usando como elemento de trabalho. Se é um Exu ou um baiano que pode, que o médium pode ingerir alguns goles, ele ingere uns golinhos para poder purificar os chakras internos e trabalhar de dentro para fora. Se o médium não pode, ele retira a essência, coloca na água, bebe os golinhos, trabalha internamente do interior para o exterior. te aproxima dos seus guias? Sim. Como oferenda, você está dando. Te aproxima dos seus guias? Sim. Como elemento de trabalho. Então, mesmo que você não gosta de bebida alcoólica, não usa bebida alcoólica, você não usa, você não gosta, as suas entidades podem fazer uso desse elemento, que é poderosíssimo. E aí, vale a pena dizer que nós temos o nosso módulo águas no nosso curso do MMF, onde eu falo muito sobre as águas sagradas e sobre os líquidos de como poder trabalhar com eles. Aí fica aquela questão, é obrigatório o uso de bebidas dentro do terreiro? Não, não é, que tanto que a gente não faz uso. Nós não fazemos uso, nós só fazemos uso de bebidas no momento de festa, somente na esquerda que o Exu gosta de trabalhar com a pinga na mão. Na mão, não fica bebendo. Trabalha na mão. não é obrigatório. Como eu disse, as entidades usam a essência. Elas não usam a bebida em si para se embebedar. Elas usam como elemento de trabalho. Não é obrigatório. Mas se você usa, você tem mais um elemento de trabalho à disposição das entidades. Aí, vale a mesma pergunta ali do fumo, né? Se eu não gostar de bebida, as minhas entidades me deixarão? Não, não tem nada a ver. A entidade respeita sempre o seu livre-arbítrio. Você também tem que respeitar o modo operandi de trabalho da entidade. Você não gosta de bebida. A entidade sabe disso. Ela não vai beber. Ela vai usar como elemento. Menores de idade, como é que faz? Olha, não faz. Menor de idade é menor de idade. Se eu não deixo nem o cigarro, o que dirá bebida alcoólica? Menor de idade é menor de idade. Dito isso, eu acho que já fica um fácil entendimento para você poder entender que devemos tomar cuidado com as nossas crianças e protegê-las também. Energia é uma coisa. E posso usar em minhas firmezas? Isso potencializa? Como eu disse, se você oferenda batida de coco, ele vai ali. Se você oferenda a cachaça, ele tira a essência, ele usa como energia poderosíssima dentro do terreiro. Número 6. Guias. Os colares de contas. O que significa? As guias, na sua grande maioria, é para a proteção do próprio médium. Na nossa casa, as guias são usadas como uma firma. Onde esta firma é um nó. É um nó. O que é um nó? É a força. É o portal que se abre para poder descarregar. É uma conta diferenciada. E essa conta diferenciada é essa aqui. Essa aqui é uma guia na força do meu pai Ogum Choroquê, que trabalha em minha coroa. E essa guia aqui, essa firma é o nó. E por ser o nó, ela fica na nuca. Aqui na nuca. A energia circula e quando tem que descarregar, descarrega no nó. Descarrega na firma. Na nossa doutrina é assim. E as guias tem que ser feitas pelo menos com dois dedos abaixo do umbigo. O umbigo está aqui, dois dedos abaixo. Para quê? Para poder pegar todos esses chakras e poder ir iluminando e criando a roda, a rotatividade deles. Quando o médium começa a usar as guias? O médium, ele é iniciante. E se ele é iniciante, ele está sendo protegido pela corrente. E se ele está sendo protegido pela corrente, então ele entra no que eu falo é sem guias. Primeiro, para ele ver se ele realmente quer entrar na casa, quer dar continuidade. Isso leva alguns meses, um mês, dois meses. E aí é perguntado, você realmente vai ficar na nossa casa? Vai querer continuar trabalhando conosco? Vou, quero continuar trabalhando sim com vocês. Então, é dado a ele primeiro a guia da casa. É isso. Depois, quando o médium galva os degraus espirituals, já um pouco mais tarimbado, aí sim o caboclo vai pedir uma guia, o preto velho vai pedir uma guia, o baiano vai pedir uma guia, o Exu vai pedir uma guia, sempre com o mesmo fundamento. As guias não se, devem, não devem ser usadas no nosso dia a dia. Exemplo, essa guia do meu pai Ogum, eu coloquei ela aqui agora e logo tirei, porque eu não posso sair usando ela na rua, porque ela pertence ao meu pai Ogum. Então, não é um adorno meu, é uma guia de proteção. Isso não me dá permissão, por mais que seja de uma entidade que trabalha comigo, me dá permissão de eu usar no meu dia a dia. Mesmo guia de Exu, a guia do Exu, não é para você sair andando na rua com a guia de Exu. Existem guias de proteção e essas guias de proteção ficam ocultas. Elas são até curtinhas, elas ficam ocultas porque é proteção. Se é proteção, ela é oculta. Basta você pensar da seguinte forma, a sua guia é a sua senha bancária, é a sua proteção. Você entrega a sua senha bancária para outra pessoa? Não. Você mostra a sua guia de proteção para uma outra pessoa? Não. Ela é de proteção. É simples assim. Outra coisa que as pessoas sempre me perguntam e eu gosto sempre de frisar sobre isso, é sobre o brajá. Brajá é aquela guia que tem diversas firmas e diversos gomos. Existem brajá de três fios, de sete fios e até de quatorze e de vinte e um fios. Existe o brajá de búzios também. Olha, dentro da nossa concepção, só deve usar brajá quem tem um grau espiritual. Vou te dar um exemplo. Na nossa doutrina, só pode usar o brajá de búzios quem tem vinte e um anos de coroa. Quem tem vinte e um anos de trabalhos ativos dentro da Umbanda, que já é um médio tarimbado, ou seja, de coroação ali de poder trabalhar. E quando ele completa esses vinte e um anos, ele se torna um tata na Umbanda. É cortado, entre aspas, o cordão umbilical. Hoje em dia, infelizmente, eu vejo esses brajás sendo vendidos e médios comprando esses brajás e usando esses brajás sem o conhecimento do que é um brajá de búzios. Até mesmo um brajá das sete linhas. Só deve usar brajá das sete linhas quem tem grau espiritual e não quem quer usar. Infelizmente, por falta de conhecimento ou até mesmo por incentivo de outras pessoas que não respeitam as tradições, os médios estão usando. Mas é errado. Respeite para ser respeitado. Ah, mas eu comprei, eu uso, minha entidade não fala nada. O livre-arbítrio é seu, a semeadura é livre, mas a colheita também é obrigatória. antes de comprar você pediu para o seu guia? Antes de começar a usar você pediu para ele? Ele deu permissão? Se ele deu permissão, então é o guia em conjunto com você que vai ter que se ver depois. Agora, se você comprou e usou sempre de permissão, ainda dá tempo. Peça perdão, pede para o guia. Ok? A guia de proteção, você pode ter uma, você pode e deve ter uma. E essa guia de proteção deve ser constituída com elementos que não atrapalhem você, que não deixam você coçando, que não te dá coceira, que não te dá, porque você vai usar ela por dentro. Mas entenda, a guia de proteção tem que ser cruzada, abençoada, fluidificada por uma entidade espiritual, para ela se tornar uma guia de proteção. Pai Paulo, não tenho terreiro, não tenho terreiro onde eu vou e eu preciso usar uma guia de proteção. Existe um modo? Existe. Você tem que ir num ponto de força da natureza, um ponto de força alusivo às forças da guia, oferendar a entidade com uma oferenda específica e nessa oferenda específica você vai pedir para consagrar e tem que ficar mais de sete minutos lá sendo irradiável. E quando você traz, essa guia é sua, não é para ser à vista. Guia de proteção não é para se mostrar. Guia de proteção é uma coisa íntima. Foram seis e eu vou te dar um bônus que você que ficou comigo até o final desse vídeo já deu o seu like, já compartilhou esse vídeo com quantas pessoas você puder, já ativou o sininho. Você que é novo, se inscreva no canal. E agora você que ficou comigo até o final, vamos falar sobre cartola, chapéu, leques, capas e bengalas de um âmbito geral. O que significa esses elementos para o guia? São elementos de trabalho. A cartola, o chapéu são portais. Quando ele tira aqui a boininha do marinheiro também, quando ele tira aqui aquela cuia do chapéu, se torna um portal tanto irradiador quanto absorvedor. A cartola, o chapéu tem esse mesmo significado. O leque da pombagira, dos ciganos, quando eles abrem e ficam abanando assim, eles estão manipulando o ar. É a mesma coisa do cigarro, do charuto, da manipulação do ar. Quando elas fazem isso, elas não estão se abanando. Elas estão manipulando o ar à sua frente ou à volta do médium ou à volta do consulente. Capas, capas de Exu. As capas são cumpridas, elas fazem alusão ao alá de Oxalá, à cobertura de Oxalá. E são mantos sagrados que envolvem os médios, absorvendo energias negativas e também quando o Exu abre a capa, ele traz do domínio dele as bênçãos aqui para cá. Bengala, a bengala do preto velho. Não é apoio, gente. Tadinho, se ele não tiver bengala, ele não anda. Ele anda assim. Ele anda. Ele abre microportais para absorver energias negativas. Quando ele segura na horizontal, ele está trabalhando uma vibração. Quando ele segura na vertical, ele está trabalhando uma outra vibração e usa para descarregar os médios. Não é estética. Não é. Nunca foi. Tudo tem fundamento. Tudo tem fundamento e merece estudo. Não é também para você pegar a bengala do seu preto velho e ir andando na rua, a bengala do seu Zé Pilintra e ir andando na rua. Não é para você pegar o chapéu do baiano ou a cartola do Exu e sair andando na rua. Não é. Você tem que respeitar os elementos sagrados dos guias. Você respeitando os elementos sagrados dos seus guias, eu tenho certeza absoluta que você vai ser um grande médium porque você respeita o que não é seu. Guarde todos esses elementos. Arrume um armário. Separe um cantinho, um cantinho do cabide. Deixe todas as suas roupas ali de direita. No outro cantinho, deixe as suas roupas de esquerda e no meio as suas roupas do seu dia a dia. Se você tiver um armário só para roupa de santo, só para roupa dos guias, ótimo, mas se você não tem, dá para fazer isso. Ah, eu não tenho armário, eu tenho só uma gaveta. Use a gaveta. Use a gaveta. Separe a gaveta. Deixe o lado profano e o lado sagrado. Lavar. Lave sempre separado das roupas do dia a dia. Essas roupas que eu uso aqui no dia a dia é roupa do dia a dia. Ok? É roupa do dia a dia. Então, eu não vou pegar essa roupa e lavar, por exemplo, com a minha roupa branca e lavar, por exemplo, com as roupas das entidades que trabalham comigo. Eu não posso fazer isso. Não posso. E aí sim, entendendo isso, você está pronto para começar a caminhar no mundo da espiritualidade. Posso usar os elementos dos meus guias do meu dia a dia? Não. não pode. Porque não é seu. É do guia. Olha, por exemplo, a guia do seu algum choque. Eu coloquei apenas para demonstrar para vocês. E logo eu tirei. Eu não fiquei usando ela. Se não me engano, acho que eu nunca usei uma guia constantemente para fazer um vídeo. Porque a guia não é minha. Embora seja minha, não é minha. Ela é sagrada. E no vídeo eu posso passar por um momento de nervoso, principalmente em lives. Eu não uso. Justamente porque não é minha. É do guia. Respeite os elementos sagrados dos guias. Respeite a força dos guias. Respeite a espiritualidade. E você será olhado com olhos divinos para a espiritualidade. Olha, tudo isso eu aprendi na tenda espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia. Benção, maninha! Minha mãe de santo, o respeito com as roupas, o respeito com as entidades. E a minha mãe, ela cobra esse respeito. Até com as roupas íntimas. Ela não sai olhando, mas ela cobra esse respeito. Você precisa respeitar. ou seja, as suas roupas íntimas têm que ser brancas também e devem ser exclusivas do terreiro. E isso eu já trago em mim. Até minhas roupas íntimas, as roupas da minha esposa, do meu filho, tudo que é íntimo é separado também as roupas dos guias, as roupas da espiritualidade. É separado das nossas roupas do dia a dia. E é tudo branco, inteiro branco. deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder. Axé!